Agora vem comigo, vem da minha voz incrível Galera, estão realmente no ao vivo aqui agora, Jamai e Amaro Tem que se amar na música do Jamai, vai ver ele cantando aqui agora ao vivo, ó Aqui, ó, olha lá, tá vendo? É a voz da palavra, só eu sou eu E te amo, e te adoro, só eu Tô te esperando aqui fora Chega de saudade, chega de tanto sofrer Agora vem comigo, vem da minha voz incrível Sou eu, hoje acordei pensando em você Essa merece biz, hein? Vamos com a gente Essa merece biz, muito boa, né? Valeu, galera, estamos aqui no estúdio com Amaro e com Jamai Fazendo transmissão ao vivo aqui A galera tá aqui fazendo um som, fazendo uma música Transmitindo pela página do Amaro também, lá, o vídeo de agosto Se quiser curtir lá também pode curtir Esse é o... Esse é o... Vamos arrumar aqui Uma rapaziada aí Oi? Tá lá Olha a magia do... Nossa igreja aí, ó Magia do Rio O Jamai, o que você tá dando de jeito aí, gente? Ela já conhece, né? Falar da música nova do Jamai, como é que surgiu, voltou... Já é? Ah, o Abitual... Malboro quer falar? Não, pode falar aí, a vontade Malboro pode falar também, pode falar depois, voltar depois... Vai aqui ó, vem aqui no microfone, fala aqui, depois volta e fala também Vem aqui, vem aqui Malboro É, por gentileza Vem, meu... Vem, meu projeto, né? Claro Meu diretor Fala aí Meu presidente Eu queria ouvir Malboro, né? Aqui que eu vou fumando, vai ali Vai ali que eu vou fumando Não, vai acabar a bateria, tem que botar pra carregar lá Então, vai acabar a bateria O que que eu vou falar? Fala, presidente Do projeto do Jamai, quem que a gente vai estar fazendo As músicas Pra onde? Pra que eu vou? Que que tem a música Música do Jamai? DJ Malboro Música do Jamai é bem bacana A letra da música, eu achei bem bacana Bem bacana E a melodia também, bem bacana E o cara tocando violão aqui ficou também, bem bacana Muito bom, né? Que maravilha Muito bom Bem bacana Não quebra a corrente Aqui no teu diz, bateria fraca, fechou Uma coisa que eu sou curioso, Amboro Qual é que foi o motivo maior de surgir o nome New Funk? Porque New Funk, porque o funk há muitos anos atrás Estava em uma direção meio ruim Estava precisando de uma renovação Pra poder fazer com que as coisas voltassem a acontecer E lançamos na época de Jamai, Gangnam Um monte de gente com funk misturado com som eletrônico Isso eu tô falando de 1999, 2000 98, 99, 2000 Precisava se fazer alguma coisa Porque o funk estava em uma direção muito ruim Aí nós fomos, criamos o New Funk Exatamente pra dar essa renovação Graças a Deus deu certo, explodiu Depois veio a Anitta, Naldo Veio a nova geração toda de funk Veio bastante Com mais musicalidade Exatamente, com mais musicalidade E até antes disso a coisa era meia cruma demais Não tinha arranjo, não tinha nada E graças ao New Funk deu um novo start Como a gente tá vendo que o funk de novo tá indo pra direção ruim Meia pejorativa, pesada A gente resolveu reativar o New Funk Pra dar essa renovada novamente Em função de criar uma nova direção Pô, e eu lembro que surgiram De tanto De peneirar, né? Porque às vezes, de repente, o MC não sabe a importância que tem de a voz dele ecoar nas favelas E às vezes uma criança de 5 anos Tentar uma pornografia Então ia exaltar o nome de um bandido É, cara, é muito feio Então eu acho que o amor é algo que... E por defender sempre o funk romântico Eu acho que a gente nunca vai ser motivo de chacota Eu acho que o funk tá sempre na vida do alvoi Quem quer falar mal, ele arruma o pretexto pra falar mal E se a gente dá esse motivo, você fala a gente Que eu me incluo no geral do funk Se a gente dá motivo, aí mesmo que eles vão leitar os cabelos E vão suprimir as partes legais do funk Tem muita letra legal, muita gente faz música legal no funk Sem precisar falar de pornografia Falar de apologia, criminalidade, droga, etc Só que eu vou até o seguinte Quando essas músicas ganham um certo destaque As pessoas que não gostam Fazem com que elas tenham mais destaque ainda E aí acaba se suprimindo E acaba apagando um pouco as coisas legais que tem no movimento funk E assim, e de remédio assim Pra ter essa cor O que fazer para que isso não aconteça Esse tipo de música não percuma Porque eu acho que o duplo sentido é até legal É, o duplo sentido Mas a pornografia explícita Exatamente Quando perde o seu bom senso Quando é muito pesado É, acho que... Porque o explícito, pelo duplo sentido Só vai entender quem realmente entende Quem já sabe Agora, o explícito não, né O explícito... A banho de xandão, às vezes, por exemplo As pessoas boiam É a banho de xandão, aquele negócio da cida Eu falei, é isso mesmo É o negócio do Revenham É uma passou batida É verdade Mas... Mas aquela coisa descrachada, descarada e pornográfica Eu não sou fã É verdade É verdade Já mais o funk atinge a criançada Atinge a criançada Carol Betânio! Aí, Manu falando contigo, Jenny O pessoal lá do Big Big to Remember Que tá sempre com a festa com a gente lá Show de bola! Tamo junto! De vez e sempre lá Tem um grupo no Face lá A gente faz sempre um churrasco assim Na casa, no play de alguém lá É bom nada, mas obrigado! Pô, é de... Vamos fazer essa magia! Bixinho, o que que tem de bom aí? Mais perguntas? O Balburo vai voltar daqui a pouco Pô, podia ter o... Sabe, eu tava falando que antes de chegar É legal! Três coisas Um dia eu e o Suel pulamos O Manequim, a gente tava duros Os dois duros A gente nem cantava, cara Aí o Manequim, tu no Sound Grand Prix lá Super cabelo lá E o baile lotado Aí daqui a pouco lá Andabigo Andabigo E do outro dia no Scala Tu fazia a Gipsy Babilônia Aí eu era, pô Um metro e meio Um metro e meio com 13, 14 anos Aí que começou Andabigo Daqui a pouco eu comecei a passar mal No chão oxigênio Fui lá pra trás de novo Pô, era muito bacana Lembranças que... Que marca um legal mesmo Muita história, né, cara? Muita história bacana Muita história legal De... De... O quartinho lá Que às vezes no céu Ficava lá dormindo lá O céu do Cássio Brando os biquinhos lá Deixou dormir Deixou dormir Cara, era bem... São coisas que a gente lembra lá Tem mais uma música do Jamai Agora eu vou cantar Eu vou cantar Vai cantar? Vai cantar? Vai cantar Sacanagem Tem mais uma música Mamoru Madden Mamoru Madden Eu fui numa loja Porque antigamente era Fita cassete, cara Pô, nem que vai descobrir minha idade Era fita cassete Aí eu comprei fita cassete Que tinha faixa 16 Mamoru Madden Caraca, ele também Ele não sabe o que é o Mamoru Madden Sério? Tô falando tudo pra galera Outra magia, outra geração Então, Jamai E aí, meu querido? O que que vai rolar? Felicidade 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 Isso, show de bola Eu vi também Galera vai curtir agora Mais uma música do Jamai Que ainda não tá Não coloquei o vídeo ainda Lá nem fizemos vídeo Música nova, fresquinha pra galera Coloquei o vídeo filmando no meio da rua Galera vai ouvir agora Uma música nova do Jamai Presta atenção Música boa pra caramba Presta atenção aí Olha aí Tô aqui no meu estúdio Aqui em casa Galera que conhece o estúdio aí Música boa pra caramba Presta atenção Quero palpite de vocês Em busca da felicidade Do amor da amizade Custe o que custar E dessa vida não se leva a nadar Já tomei muita pão Lata pode acreditar O tempo faz A gente morrer Eu vou na lua de pé E deixa acontecer Dia de fim Pra onde vou Eu tô aqui com a minha fé E tudo de bom Eu tô em busca da felicidade Do amor da amizade Custe o que custar E dessa vida não se leva a nada Já tomei muita pão Lata pode acreditar Eu tô em busca da felicidade Do amor da amizade Custe o que custar E dessa vida não se leva a nada Já tomei muita pão Lata pode acreditar A vida passa E você não vê Pra que ficar bolado Deixa acontecer Eu sigo o som Do meu coração O meu destino eu vou traçando E tudo de bom Eu tô em busca da felicidade Do amor da amizade Custe o que custar E dessa vida não se leva a nada Já tomei muita pão Pancada pode acreditar Eu tô em busca da felicidade Do amor da amizade Custe o que custar E dessa vida não se leva a nada Já tomei muita pão Pode acreditar Eu tô em busca da felicidade Do amor da amizade Do amor da amizade Custe o que custar E dessa vida não se leva a nada Muita pancada Muita pancada pode acreditar Como nos ouviram É muito bom Música do Jamá é inérita Seja fres Benjamin Valeu Fala ai meu querido Marcílio, Marcílio, Marcílio Ela botou aqui o maluco, tá bonitinho Meu rapaz, tô pegando o homem não Ah, Gati, tá lá de São Vicente, Santos Valeu, Kate Nossa presidente aí do fã clube, Sonho Amaro Vim, você tem duas décadas de Sonho Amaro Valeu, Kate, um abração aí pro maridão, pro vim, pra filhota Alex Silva também Amaro todo revolativo Desse não parece componente do Los Patios Ah, meu amor E o Los Patios, Los Patios Só se eu canto assim, aumenta E o César Melotti E com vocês, Amaro e César Melotti Amaro e César Melotti Muito bom, muito bom Aí, agradecer a presença do nosso amigo Jamai aí Show de bola É trabalhar e botar a música nova Parrolo, bota parrolo Obrigado aí, tamo junto Sempre Vamos ficar aqui na magia Mais uma magia aí, Amaro Bom prazer Mas aí galera, tá vendo muita coisa legal aí Muita coisa boa Mais uma música pra galera da antiga Galera que curtiu o Sonho Amaro Foi sempre sou Sempre foi fã do Sonho Amaro Qual viu Amaro Agora cantando Mais uma linda, linda, linda Amor Em mim dói, em mim dói Ouvei, ouvei, ouvei A vida me escolhe Fazer seu amor Num azeite sem chance De negar Nos amor me fechou É, nos amor me fechou Mas nada é que envolva A minha emoção Baby Me deixa seguro Você me é de a maior Por causa dos amores que não quero mais Que me fizeram ser meu bem E hoje me dói Esses amores me tiraram toda a minha paz Que me fizeram ser meu bem E hoje me dói Hoje me dói Hoje me dói A gente se envolve Todo medo do eu vou Do eu vou Do eu vou Do eu vou Nem teto de novo Ao amor Que tomara vingou Que vingou Que vingou Que vingou Mas nada é que envolva A minha emoção Bep, 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 béri O que deixa seguro Por causa dos amores que não quero mais Que me fizeram ser meu bem E hoje me dói Vida me envolve, pra ser seu amor Aceito ser chance de agarrar Pois o amor me fechou, é, pois o amor me fechou Nada que envolva, envolva a minha emoção Baby, me deixa seguro Que eu fosse medo é maior Que me fizeram sempre o meu Deus de mim Dói esses amores que tiraram toda a minha paz Que me fizeram sempre o meu Deus de mim Mas dói, mas dói, mas dói Mas é por causa dos amores que eu não quero Mas que me fizeram sempre o meu Deus de mim Mas dói amores que tiraram toda a minha paz Toda a minha paz, toda a minha paz Olha o PNC, essa é a primeira vez Sempre fica me tremendo aqui, sempre Aí nem dói pra falar, mas é pequena, né, cara Show de bola, viu? O PNC, essa é a primeira vez Menina, e vai uma delas Por causa dos amores que eu não quero mais Que me fizeram sempre o meu Deus de mim Mas dói amores que tiraram toda a minha paz Toda a minha paz Toda a minha paz E o nome da música? Qual o nome da música, mano? É em mim dói, gente É em mim dói É o nome da música, mano Ih, mas essa aí tá nem a Rio, hein? Moço Valeu, Daniel? Aí, mais uma, ó Em você Não consigo controlar A solidão aberta Só você me faz durar Mas você não quer Olha meu sou e se amar Estou condenado Mas para sempre eu vou te amar Pra sempre você Vou te desejar Pra sempre você Sempre vou te amar Pra sempre você Vou te conquistar Pra sempre você Tu só me fez chorar Com dor Tu só me fez chorar 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 Mas pra sempre você Trazer que é grande É o amor O que sinto por vocês Pena que não olha Hoje não consegue Hoje não consegue ver Sempre te amei E sempre vou te amar O que quero nessa vida É pelo ser Nada mais Nada mais Pra sempre você Vou te desejar Pra sempre você Tu sempre vou te amar Pra sempre você Vou te conquistar Pra sempre você Pra sempre você Tu só me fez chorar Valeu André Alborato Fez o compartilhamento aí Valeu Quem quiser compartilhar também Pode compartilhar aí Pra poder a galera Poder acompanhar aí Valeu Valeu Amaro e Jamai Aqui ao vivo Aqui ao vivo aqui em casa Estando Muito legal né Mais uma do Amaro aí Essa aí Poço O nome da música Poço A história foi que Essa música tem até Que lá triste né Mas tudo que se passou E uma base de seu Curou Essa pele aqui Até hoje é sentida E é uma verdade É o nosso Mano Soel Poço Tudo tá muito bom Esse é um pedido A fregão Hoje te trago flores Flores Vai ser uma doida Melhor 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 Há muito tempo Não vamos A um lugar Só 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 Vamos levar a rotina Do baby Que deve nos vencer Passar por cima De tudo Já pra não te perder Há muito tempo Seu louco Não é Me Há muito tempo Não fazemos Amor Igual Onde a gente Vem Não é Não Eu penso Nisso Sobre a minha vida Sem você É Um poço Quantas vezes Eu me beijei Tanto vocês Aprender mais O que fazer Eu sou Pra minha vida Sem você É Um poço Quantas vezes Eu me beijei Fazer essa dúvida Mas o que fazer O que fazer Há muito tempo Não fazemos Amor Igual Onde a gente Vem Não é Não Eu penso Nisso Sobre a minha vida Se você É Um poço Quantas vezes Eu me beijei Tanto vocês Saberem Mais o que fazer Eu sou Minha vida Se você É Um poço Quantas vezes Eu me beijei Mas vocês Saberem Mais o que fazer Que fazer Nesse Nesse Que Conté Tchau. Show de bola. Valeu. Diretamente aqui do estúdio. Pelo tempo que está chegando agora, transmissão aqui ao vivo. A galera está compartilhando direto a transmissão aqui da Dimensions. Aí está aqui a galera, o Amaro, o Jamai cantando algumas músicas, algumas antigas. Há quanto tempo não fazem? Muito bom, né? O Amaro e o Amaro, uma das duplas que estavam à frente do seu tempo. Representa o meu morro. A gente não foi fazer visita com o filhote, a gente está deixando o registro ao vivo. Paulo Peixoto também, mas sete pessoas acabaram de compartilhar o vídeo. Valeu, cara. Obrigado pela moral. Manda o leio para mim, o Amaro, a Adriana Pandeirão. Aqui, a Adriana Pandeirão está aqui, ó. Adriana Pandeirão. Lembra da Adriana Pandeirão? Está aqui, ó. Olha quem está aqui, Adriana. Está aqui, ó. Por que ela tem a brilha do Pandeirão, hein? Por que será, hein? Por que será, mano? Me engraçando que ela botou uma foto do rosto dela, ao invés de botar do Pandeirão, né? A gente ainda não perdiu. Assim a galera já identificava de cara logo. Quem sabe faz ao vivo aí, mano. Nando DJ Oliveira está lá também, mandando um abraço para a galera. Elielson Dias, de Bali. Falando que gostou mesmo. Daniela, beijo. É, o Pedro Henrique Rachid. Lendo isso, vejo que o funk tem salvação. Muito bom. Valeu, Pedro. Adriana Lima, saudades. André Honorato. Salve, Malha Funk. Estou aqui lendo do Menchun, né? Estou lá no Menchun, né? É na minha página de dia, Malboro. Lá, toda transmissão também. Eu vivo lá para a galera. Quem mais aqui? Hamilton Júnior. Mandou a lei para os gigantes. Segurança do McAfee. Preto. Tudo falando do Dalton é muito estranho, né? É no Dalton. MC Preto. Hamilton Júnior. Léo Santos. Cassius Christian. Boa noite. Um abraço. Amaro Jennifer, Malboro, Jamai Bixiga. Léo Santos. Léo Santos. Tamo junto aí, Léo. Da magia e está sempre com a gente aí. A Catipa lá de São Vicente, não é? Pô, vou ter que fazer um baby para você visitar. Olha o Creu. O Creu entrou lá. Valeu, MC Creu. 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 Creu, 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 Creu. Resenha, Encontro. Olha lá. O outro aqui é magia. Quer churrasco, a Débora Coliseira. Vamos lá. Só convidar que a gente... Mostra do funk. Valeu, Creu. Tamo junto. Eu já tô... Perim-pim-pim. Valeu, Creu. Tamo junto, Creu. Diga-me tudo, não me esconda a mim nada. Não vai rolar nenhum amor do Médio. A Simone quer um beijo. A Simone Alves quer um beijo. Manda um beijo pra mim. Simone Alves. Simone, beijão. Show de bola. É. Simone Alves. Ih, mané. Olha quem chegou. Olha, o do André Alnorato tá sugerindo fazer aqui um DVD. Um DVD chamado Quintal do Mauro. Vai chamar os MCs pra cá e fazer um DVD. Uma muito boa. Com toda a galera cantando. Com o DVD e colocar lá ao vivo. Ah, muito boa sugestão, hein? Por conta disso. Só que é o André Alnorato, sabe? Você é o Marley Afan. Então, parabéns pra ele que ele deu uma puta ideia. E a música vai estar também, né? Tem que estar. Vai, mas tem a primeira música que vai tocar pela ideia que ele deu. E aí, André? Tá registrado aí. Fala aí, Balboro. Manda um abraço pro grupo Família Top, que você faz parte. É, abraço, rapaziada das antigas. Muito boa essa ideia, hein? Pedro Henrique mandou boa ideia. Ele falou o que vai fazer com a banda dele. Boa. Se você é infiel, o Marley Afan. Só trazer o PA. Só trazer o PA. O PA por conta de vocês. Mesmo a PA. Traz o PA, meu irmão. Traz o PA e a gente faz tudo ao vivo lá. Que é verdade? O Douto de irmão Gouro. MC Douto também tá lá. Douto Costa, tá certo. Tô falando isso. Cadê o Ed, hein? O Ed, hein? Tá aí. Tá aí? Tá onde o Ed? Tá no Facebook. Facebook? Cadê ele? Não tá cantando não, mas só a gente fala com ele. O que ele tá fazendo? Não sei. O Douto é meu primo. Ah, o Douto é meu primo? Total? Total. Total? Tá fazendo total? Vai fazer aqui o total, ó. O Ed, Douto. Quando existe amor, gata, eu te amo. Ô Gouro, quando volta para o Dio? O Kevin tá perguntando quando volta pro Dio. Brevemente. A gente tá negociando aí. Calma. Tudo no seu centro. Olha lá. Eu tenho o PA. O André falou que tem o PA. Perfeito. Já tá alocado, então. Já temos o PA. Vamos lá? Aí, só marcar pra fazer o DVD. O Gabriel Xavier. Manda um abraço aí pra Curitiba. O DVD é um avisão. Só a Elite ao vivo. Tiago falou que só a Elite ao vivo. Vocês são top. Vamos ouvir mais uma do Amaro, então. Mais uma. Vamos lá, mais uma. Essa aí foi a primeira, né? A que lançou o Senhor é Amaro por isso. É o Amaro por isso. Perdi você agora. Tudo que posso ser. Sou, 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 lhe dá um sufoca. Perdi você e agora é pra sempre. Oh, nada me importa. Eu pertenço em você. Mas vê se você volta. Não consigo te esquecer. Faço o meu dia inteiro esperando pra te ver. Tudo o que tenho nessa vida é você. Sou, e lá, 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 lá. Porque você, ó. Não, 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 não. Aplique estou por você. Espera, 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 espera. Vem, vem, agonia agora. Hoje, amada. Não deixe mais por ver. Eu, eu, te. Nada me importa. Nada, nada me importa. Eu pertenço em você. Vem, se você volta. Não consigo te esquecer. Passo, passo o meu dia inteiro esperando pra te ver. Tudo o que tenho nessa vida é você. Sou, e lá, lá, lá. Porque você, ó. Não, 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 não. Aplique estou por você. Espera, 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 espera. Vem, vem, agonia agora. Hoje, amada. Me deixe mais porque eu, 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 eu Porque você vai, não demora Aflita estou por você Esperando lá Minha domiga agora Hoje a mais me deixe mais Porque eu, eu, eu Nada me importa, nada, nada me importa Eu, eu, eu penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Passo, passo o meu dia inteiro esperando pra te ver Tudo, tudo que tenho nessa vida é você Sou em lá Nada, nada me importa, não consigo te esquecer Mas vê se você volta, não consigo te esquecer Passo, passo o meu dia inteiro esperando pra te ver Mas tudo, tudo que tenho nessa vida é você Sou em lá Show de bola Valeu So é o Amaro Fez muito sucesso pra caramba Foi uma dupla que realmente revolucionou pra caramba, né Foi muito legal E o pessoal tá comentando aqui que vocês eram muito à frente do tempo de vocês Que você fez um som na época Bem, bem, bem à frente do tempo, né Porque se você observar A sonoridade daquela época é a sonoridade de hoje As músicas de hoje caem tão bem quanto caiu naquela época São músicas atemporal, não é verdade? E o pessoal tá mandando aqui Pedindo mandar aula pra um monte de lugar aqui O pessoal correndo no comentário O Bixiga vai segurar aqui o telefone Enquanto tem o teu amaro aqui Isso, toma aqui, segura aí Então, uma coisa que eu percebia muito no Suel A distância dele pros outros emes negros Que eu não ia me expressar não É porque ele com oito anos de idade Ele ia para Uruguayana comprar Stevie B Aí ele apresentou pra mim O coro era beck e volvo do Stevie B Aí coro, stand by Eu aprendi tudo com ele Então ele era muito doente por Miami Pô, olhando tadinho Ele fez umas besteiras lá Brigou com uma empregada Saiu no tapa Ele ficou parampado de Stevie B Com 13 anos de idade Aí ele saiu de lá Começava o nome dele Stevie B do Catete Eu cantava tudo lá Spring Love, tudo lá Ficou tadinho Ficou lá cinco dias O pai dele tirou ele de lá Não, e o legal do Suel Eu sei realmente Ele está entre os cantores do movimento funk Melhor cantava assim As performances, as firulas dele Ele era fantástico Eu falo muito pro Bexiga O Bexiga, o Suel era fantástico cantando Até o respirar dele era afinado assim Ele me lembrava que ia fazer As firulas da música As coisas que ele soltava na música Era afinada Impressionante Afinação natural, né? Que ele nunca teve aula de canto Nunca teve curso Nunca fez nada Era da natureza dele mesmo O Suel era fantástico assim Eu acho que naquela época Não tinha ninguém que chegasse perto do Suel Em termos de vocal cantar Depois do Suel Aí apareceu o Andinho Que também canta muito bem Começou a aparecer outros cantores Que também são muito bons Mas o Suel assim O Andinho tem um overall muito bom Uma voz boa Tocam Música de boa É, musicalidade também Agora o Suel era fantástico, né, cara? Ele tinha realmente Um talento assim Natural dele Que é Eu acredito Se não tivesse acontecido Aquela fatalidade com ele Nos deixou E hoje Estava aí Arrebentando Entre os melhores cantores do Brasil Eu fico lembrando Que o lance De você mostrar Sua música nova Na época da Perdi Você Por exemplo Era bater na porta E nas rádios Hoje em dia Tudo é muito rápido, né? Aí eu fico pensando Imagina o Suel com essa loucura De WhatsApp, cara Ele ia ser Ele ia ser um grande ídolo De tal, ídolo da galera Ele ia curtir muito Curtir muito Vamos curtir outra? Vamos lá, Magia? O que canta agora? Sou eu? Quem canta agora sou eu? Não há Suel que canta agora? Seis Então É seis Seis Agora é seis Então É seis Alô, produção Alô, produção Olá 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 Vamos lá Trocando É verdade Vai, vai Vai, vai Essa é mais atual Foi em Xadol É aquela magia Do Zedira Só com os perversos Te trago no meu quarto Faço teu corpo gritar Gritar Tudo do prazer Te dou um prato Como nunca vão te dar Dar No sexo eu dou meu show Faço você delirar Vem com cima Fica embaixo De ladinho eu vou brincar Te lambuziria Quando o beijo me passa a mão Viro de ponta cabeça Numa nova posição Vem Chega sem medo Teu corpo tá perdido E o meu tá querendo Te deixo molhadinha Com banho de xandom Teu rodo tudo igual bombom Igual bombom Não Vem Chega sem medo Teu corpo tá perdido E o meu tá querendo Te deixo molhadinha Com banho de xandom Te rodo tudo igual bombom Igual bombom Não Toma, toma, toma Banho de xandom 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 De entrada no lado faz o teu corpo lutar, gritar, tudo de prazer te contar, como nunca vão te dar, dar E no sexo eu dou meu show, faço você ter ir lá, vem em cima, fica embaixo, de ladinho eu vou brincar Te lambuzo e me arranho, quando vejo e passo a mão, viro de ponta, cabeça, catete, só sangue e pão Vem, chega sem medo, teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo Te deixo molhadinha com banho de chandão, derroto tudo igual bombom, igual bombom Vem, chega sem medo, teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo Te deixo molhadinha com banho de chandão, derroto tudo igual bombom, igual bombom Toma, 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 toma banho de chandão Toma, 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 toma E aí Eu amo você 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 E aí Meu Valeu Rolou Melô da Lega, hein? Até a Melô da Lega Com o pedacinho da Melô da Lega ali, ó É verdade Bunch Chandon DJ Mambo não participou do clipe, foi aqui na Magia do Rio, não foi? Foi. É, a gente pode batizar o nome aqui da nave, Magia do Rio, mano. Música nova, que manda voltar. É. Música nova também, agora vai rolar música nova, né? Aí, acho que depois que eu tô trono com o apesário, o apesário se dá bem, vai vir. Tirando uma onda no ar-condicionado. A gente tem que vir cedo, porque a gente tem que ver sol, vir cedo, tinha o ar-condicionado. Já falei que jamais marcar a picanha com provolone dentro, sabe? É coisa de verdade mesmo, coração. Mas o gaúcho mesmo, o bachão, chega. É, é verdade. Ah, não, tu não é gaúcho mais. Ah, não é mais gaúcho, ele ganhou. Eu tô falando, é a manha da carne. Pô, você tá no tamanho. É? Pô, que dia. Cara, sou eu que tô saindo daí. Vamos falar da música nova, já? Vamos falar, Malvoura. Música nova. Que mané voltar. Que tá fazendo parte do CD New Funk 2017, que não está vendo. É só para DJs esse promocional, né? Eu vou levar o meu pra dentro. Deixa eu mostrar aí pra dar ver. Tá aí, pega aí. Aí, eu dei. Deveu e tal do Malvoura. Eu tenho até a hashtag, Deveu e tal do Malvoura. New Funk 2017, DJ Malvoura. E aqui atrás tem as músicas. Pô, tem lá umas músicas que tá aí. Jamais sou eu. Vinicius Sandin, Corpo Nu. Bob Ruhm, música nova. Funk de Favela. MC Marcinho, Glamourosa. Jamais, Felicidade, rolou. Latino, me leva. Oh, baby, me leva. Esse é o CD que a galera vai poder ter acesso. Você vai botar para download para os DJs poder se cadastrar. E poder ter acesso a esse CDzinho aí. Muito bom ouvir também. É especial para DJ. Rap da Diferença, Marquinhos e Dolores. É especial para DJ, assim. Não tem na loja, não vem de lugar nenhum. Uma pessoa tem que se cadastrar para poder receber, né? Oh, mais uma regração muito boa. SD Boys. Pô, sabão cracká, pô. Dos Mamonas. Vai ser legal. Tem muita coisa. Claudinho Buchecha, rap do Salgueiro. Bande do Tigrão. Será lá na mão. MFC. O nosso 2Live Crew brasileiro. O movimento sem clube. Fala isso para ele ficar louco. Não espalha, não. Para vocês copiaram os caras. A frente do CD é essa aqui, ó. Vendo? Mas é só para DJ. Está aqui o especial. Promocional especial para DJs. Perguntaram ali como é que eu faço para comprar. Não é isso? Vamos ver se não vende. Se não vende. Vai ter um formulário que o pessoal vai preencher os DJs. Vão preencher para poder ter acesso a um link para poder baixar as músicas. Vai ter, galera. Vamos lá. Mais uma música? Música nova. Vamos lá. Que mané voltar. Música nova. Nova, nova. Essa você não conhece ainda não. Vê o seu... Quero a sua opinião sobre a música. Valeu? Olha o que você acha aí. Pede atenção. Mais uma do New Funk, hein? Eu sou da noite, hoje eu tô da pavirada. Tendo até que eu não me subasse e me reage, se ligar mais de mim. Não sei porquê. Você é tendo um pouco, talvez porquê. Você nunca me amou, é melhor, mas eu vou festejar. Vou zoar na madrugada. Vou zoar na madrugada, agora eu vou partir, estou morrendo de rir. Não vacilar, não vacilar, não vacilar, não vacilar, não vacilar, não vacilar. Que maré voltar, que maré voltar. Agora vou partir, estou morrendo de rir. É tão fácil lamentar Queimado é voltar, queimado é voltar Eu vou pra rua, não quero saber de nada Eu sou da noite e hoje eu tô da par virada Pernando o tempo eu não me sinto assim Ninguém me acha se vier atrás de mim Não sei porquê você terminou Talvez porquê você nunca me amou Melhor pra mim, eu vou desejar Vou soar na madrugada Agora vou partir Eu estou morrendo de rir Não fácil lamentar Queimado é voltar, queimado é voltar Agora vou partir Estou morrendo de rir Não fácil lamentar Queimado é voltar, queimado é voltar Queimado é voltar, queimado é voltar Queimado é voltar, queimado é voltar A nova versão de uma música que todo mundo conhece Mó sucesso do São Amaro Na minha opinião, né? Mó sucesso deles E essa versão nova, ouve aí Mó sucesso do São Amaro 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 Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar É porque essa versão é diferente aí Aí, Catipa, mais uma versão aí, pra nós, irmão. E as com esse som, porque ela deu pra ter história. Essa é demais, Augusto Batista. Agora é Augusto, Diego Pérez. Essa versão ficou top. É a versão agora mais, em 2017, Augusto Batista. Daniela Cristiana, lá do Big Bigs, Rebembo. Deus, Silene Fernandes. Cris Costa, Francisco Carruto. Cris Costa, Francisco Carruto. É quem? É você. Eu sei, sei, nunca vai me amar. Eu 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 sei, nunca vai me amar. Na, na, iê, iê Tudo é ó, ó, ó Mas nem sentido, nem sentido E não sei se é do amor Olha o show! Pequena, 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 pequena Oh, 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 iê Não, não, iê, iê Não, iê, iê, iê Pequena, 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 pequena Pequena, 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 pequena Oh, 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 iê Uuuuh! A gente vai agora, produção? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aquele zoninho mexicano, gente O que é que vai agora, produção? Agora vou terminar, agradecer Os nossos convidados, a todo mundo E o Volt Mix com a Down Agradecer a presença do nosso Mano, DJ Malboro, sempre o The Number One Valeu, valeu, tamo junto Deu aquela despertada A fera acordou DJ Bixiga aí, também representando Valeu, valeu, valeu Jamais, Jamais tá aqui, Jamais Tamo junto Tem rapaziada que é 99-2000 Não sabe O Volt Mix era uma faixa Que rolava no baile funk Soltava assim, pá Todo mundo dançava, não precisava Ninguém cantava por cima não Depois Aí veio o tamborzão, mas Depois do Malboro Medley Que Volt Mix passou a ser usado pelos MCs Pra cantar É verdade E tinha aquele voltzinho, o ICTzinho Que era mais sequinho No funk Brasil 1 Tinha o violão da mulher feia O violão do bêbado Mas tudo na bateria eletrônica Não era o Volt Mix Aí naquele disco tem o Malboro Medley Aí depois da linha começaram a usar os MCs Pra cantar Aí o que é? All in deep the night All in deep the night Let me show you tonight All in deep the night Sunday, Monday, Tuesday Party, party, Sunday Sunday, Monday, Tuesday Party, 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 party Party, 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 party Você tá beijando que você é uma água Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigos que vem pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Porque era só mais um Silva Que a estrela não brilhar Ele era funkeiro Mas não era mais família E é só mais um Silva Que a estrela não brilhar Ele era funkeiro Opa! Opa! La, 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 ya Vem pra vida de altar E la, 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 ya Que você vai se amarrar E la, 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 ya La, ya E opa, 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 opa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sou da alta demorou E a última me montou Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu penso em te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amarem Então acho que não tem ninguém Oi quem te ama se eu quero ouvir Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo, meu Princesa, por favor volte pra mim Uou Oi minha cara, autoridade Eu já não sei o que fazer Com tanta violência eu tenho Meio de viver Eu moro na favela Sou muito desrespeitado A tristeza e a alegria Que caminham lado a lado Eu faço um bom Olha só como ela vem Olha só como ela vem Vou falar não me leve a mal Produzinha de silicone E a sandania E a sandania da central Olha só como ela vem Vem, 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 vem Olha só como ela vem Vou te falar não me leve a mal E a blusinha de silicone Vai, vai, vai E a sandania de um real Oi, banqueiros Oi, banqueiros, eu sei vocês são sangue bom Vem, vem pro baile cheio de disposição Curtindo as forças pra dançar o pancadão Dançar rumo a tubo tudo no salão Vem, vem Vamos todos fazer de um mundo De um lugar Onde a paz e o amor possam olhar Vem E briga pra quê? Se é sem querer Tá fora eu, hein? Quando eu tava Quero ouvir Pare e pense um pouco mais Que violência que nunca mais Vem Mas a fangueira não me leve a mal Vem com paz e amor Curtir o fer Curtir o fer E o festival daqui é muito bom Curtir, curtir, curtir Curtir, curtir Dançar, dançar, dançar Dançar, dançar Curtir, curtir, curtir Curtir, curtir Dançar, dançar Dançar, dançar Son, somos da zona sul Som, somos da zona sul União, paz e amor Som, somos da zona sul União, paz e amor Mais um ou outro canta HT-T-T-T-T-T Demorou mas abalou T-T-T-T-T Demorou mas abalou Olê, olá, salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bala, o sacudir a massa, arrepiar Quero ouvir agitar o mundo, vamos navegar Com salgueiro, força e pira, ninguém pode parar Com salgueiro, força e pira, ninguém pode parar Com salgueiro, força e pira, ninguém pode parar Form lipo lá, 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 I love you, oh baby, I love you Eu ando de um jeito meio diferente Falando de amor quando a gente sente Mostrando pro mundo meu jeito de amar É muito bonito quando ela me chama Me olha nos olhos e diz que me ama Me abraça tão forte pra me provocar Assim deve ser um casal bem casado No amor e na dor sempre do mesmo lado Eu não sou casado, mas amo demais Alguém que hoje em dia não me ama mais Forever to love you, to love you, to love you Forever to love you, meu amor Forever to love you, to love you, to love you Forever to love you, amor Forever to love you, to love you, to love you Amaro, aqui é o Vivi a Cores, participação do Jamai Jamai tá lá no fundo, o Jamai lá Show de bola, galera brigadão aí, aí também na parte do meu Balboa aí Valeu, 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 valeu Participante, espero essas horas aí pra gente curtindo o dia de estica Vem, Balboa, vem pelo carro, vem pelo carro, vem pelo carro Estamos aqui também, Natalio, a Vimã, a Magia do Rio, Jamai, brigadão Valeu, tamo junto, irmão Algo, tamo junto, irmão Se liga só no refrão Vem, na palma da mão Com o Novo, aqui é o Vimã É o fang de vambia E vem cantar comigo Esse fang também Vem, vem Amor, queica cefa bela Mostra a comunidade Banque de favela Mostra a realidade Mostra a realidade Toda a vida de passagem Plantando amor e colhendo amizade Eu tô na vida de passagem Vem comigo zoar Pra dançar não tem guitarra Posso cantar diferente Acertar na sua mente Esse funk do bem Não tem pra ninguém Posso cantar diferente Acertar na sua mente Esse funk do bem Galera Desligar agora Valeu aí a parte dela que participou Valeu todo mundo A galera Amaro tá despedindo Pô, não rolou o Malouro Médric Cadê? Tem que surgir Despedida aí jamais Valeu galera Tamo junto Até a próxima se Deus quiser E daqui a pouco qual dia A gente fala transmissão Que eu faço tão pouquinha transmissão É? É, quase não faço Fiz o ótimo que eu fiz Foi aí Mas posso na página Aí às vezes faço algumas coisas Tiro um site de negócio Mas também não guarda nada Porque a galera pode depois começar Só também Aquele sobe Aquele sobe né Aquele que tá na hora Tinha que merda Que ele Valeu 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 Obrigado aí pela presença De todos vocês Valeu pela audiência A galera curtiu Acompanhou E depois eu vou Mandar o alô Não vou fazer outra emissão Só vou mandar o alô Pra galera Valeu E pra tirar dúvida Pra esclarecer Algumas coisas Pra galera Poder saber O que tá acontecendo Valeu Muita coisa boa Tá vindo por aí Tá vindo um projeto Deu uma mona no funk Com uma galera legal Pra caramba Que vai arrebentar Tá vindo o Funk Brasil Relíquia São nove CDs De músicas antigas A galera vai curtir Pra caramba também E tem esse CD Que agora saiu aqui Que é o Funk Aqui ó Tá vendo E o Funk Brasil 2017 DJ horror Mas esse aqui ó É somente pra DJ ó Promocional Especial Para DJs Deixa eu virar O que é bem legal Promocional Especial Para DJs Tá vendo Pra galera Que não tiver acesso A esse CD A gente vai disponibilizar ele Na internet Pra poder galera Baixar Mas só DJ Que vai poder baixar Entendeu Pra poder executar E tocar as músicas E a gente vai fazer O formulário Pra galera ter acesso E poder baixar Valeu Beijão pra vocês Galera Valeu Cuida de quem Dentro de quem? Dentro de quem? Dentro de quem? É Só você Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade Dá uma vontade De levar você comigo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Como é doce o beijo Eu não avançar Olha o beijinho lá Fazendo perda lá Fazendo perda lá Fazendo perda lá Valeu galera Beijão Até a próxima Se Deus quiser Tamo junto Valeu galera Beijo Beijo Valeu